Música Beleza pessoal, meu nome é William de Souza Vamos aí para mais um vídeo, o primeiro vídeo do ano, de 2015 Aqui para o meu canal do Youtube Já quero agradecer, desde já, os que estão se inscrevendo no meu canal aí Curtindo meus vídeos, valeu mesmo galera E para esse primeiro vídeo gente Eu preparei um patch aqui na GT10 Do John Mayer Me pediram para que eu fizesse esse patch Eu usei uma música de referência do John Mayer E eu cheguei em um timbre bem interessante Desde já, eu já vou comentar sobre algumas configurações que eu já fiz Está bem simples o patch Não está um patch complicado de se fazer Mas deixa eu já ressaltar um assunto aqui Minha guitarra, não sei se alguns sabem Mas eu uso dois minis humbuckers na ponte e braço Aqui está um Seymour Danca da JB Junior E aqui está o Hot Hales da Seymour também E aqui no meio é o Clássico Stack Tudo da Seymour São caps da Seymour Danca E o que acontece galera? Esses caps são dois minis humbuckers É como se fosse um humbucker grande Mas de um tamanho pequeno, miniatura Então, para que eu tivesse um timbre de extrato Ele tinha um pouco mais instalado O que eu fiz? A GT10 tem um recurso de simulação de caps De transformar o cap, que é humbucker, em single E foi esse artifício que eu usei aqui Então, olha só Essa simulação, esse pequeno artifício que a GT10 tem Vai ter também na GT100 E algumas outras pedaleiras, não sei se chega a ter Mas a Boss, eu me lembro se tem Então, olha só como ficou o timbre Esse aqui é meu timbre limpo Se vocês observarem Ficou esse timbre estraladinho, de extrato mesmo Ficou bem legal mesmo Esse timbre aqui Estou usando o Fender Twin O meu clinkoinho O ganho dele aqui está em 50 Se vocês observarem Se vocês observarem Ficou bem transparente Esse timbre O que acontece aqui, galera? A diferença de estar usando esse aqui Eu usei Eu usei dois equalizadores Um para a minha base Seria meu clinko Quando eu aciono o meu CTL1 Eu faço a troca de canal Na troca de canal Eu mantive o Fender Twin De novo, novamente As mesmas configurações Que está do clinko A diferença é que eu adicionei Um equalizador Só para a distorção Só para o drive, no caso E aqui, o que acontece? Eu acionando o meu CTL1 Vai desligar o meu primeiro equalizador Que é a do clinko Para ligar o equalizador Que é só para o overdrive, no caso E ele está sendo empurrado Pelo Tube Screen E o Tube Screen está bem excreto A questão do drive Ele está com o drive 1.14 Então está soando Dessa maneira aqui Está um timbre bem próximo Por que eu usei o segundo equalizador? Eu estava observando Que no timbre do John Mayer Ele tem uma característica Um pouco meio De médios acentuados Então eu cortei Todo o excesso de agudo Que tinha no equalizador E deixei suar Mais a parte de médio Certo? E assim, eu tenho um costume De colocar o CTL2 Adicionando um delay Então, aqui O meu delay Que eu estou usando É o delay análogo É, o delay análogo E ele está suando assim E ele está suando assim junto E eu gostei tanto desse timbre Que atualmente eu estou usando ele Para fazer alguns trabalhos Mas eu estou fazendo com esse patch Agora Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu vou partir para as configurações Deixando aqui para vocês Vou extrair esse patch Vou deixar o link na descrição do vídeo Para vocês baixarem Tá? Mas curtam aí Compartilhe Beleza? Valeu aí Tchau Tchau, tchau. 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 Vamos lá, pessoal, para mais uma configuração aqui com a GT. Dessa vez eu vou passar as configurações do John Mayer aqui, né, do patch que eu fiz. Vamos começar aqui pelo compressor. O compressor eu estou usando o Light Compressor, né, tudo em 50 fletado, tá, sem muita complicação aqui no compressor. Vamos para o nosso overdrive. O nosso overdrive eu estou usando o Tube Scream, Drive em 14, Tony em 25 e Level em 50, tá. O nosso amp, né, esse aqui é o meu amp, Clean Twin, Fender Twin Reverb. Então, nessa primeira aba aqui, seria o Single, certo. Eu estou falando agora, galera, sobre o primeiro amp, que seria o amp, Clean, tá. Então, vamos lá. Primeira aba está Single aqui, né. Aqui, ganho em 50, Level em 65, não, 55, perdão. Aqui é o seguinte, os Graves, Médios e Agudos estão fletados junto com o Presence também, tá. E vamos aqui para a quarta abinha, chave para ir desligada. Aqui eu não alterei nada. Tipo de gabinete original, SM57, distância em 1, 100. Aqui, ó, Direct Level em 26, tá, galera. Esse seria o nosso primeiro amp, o amp da base, Base Clean, né. O nosso segundo amp, tá, as mesmas configurações aqui, né, Single. Aqui é o seguinte, o segundo amp, o mesmo Clean Twin, só que o ganho agora tá em 39 e o Level em 55. Aqui, aqui, o Grave e Médio é confletado, Presence em 56. Aqui eu liguei a minha chave Bright, tá, tá ligado aqui, em 1. Aqui não alterei, né. Aqui, tipo de gabinete original, o SM57, distância em 1, Level em 100. Aqui o Direct Level eu deixei em 5, tá. Essas são as configurações dos meus dois amplificadores aí, tá. Vamos lá com o meu primeiro equalizador, que seria o equalizador do nosso Clean, certo. Apertando o Display Mode aqui, né, vamos pra configuraçãozinha do equalizador. Esse seria o meu primeiro equalizador, galera. Se vocês observarem até a curvatura dele, ó, que é o Clean. Todos os amplos que eu uso pra Clean, eu uso essa configuração, tá. Então, o nosso segundo equalizador seria o equalizador pra distorções, né, pra meu driver. Se vocês observarem a curvatura dele como está, tá vendo. Então, vamos lá passar as configurações desse segundo equalizador. Galera, é o seguinte. Eu tô usando o FX2 pra colocar o meu equalizador pro Clean, tá. E esse equalizador aqui tá pra, 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 pra mim, pro meu driver. Então, na hora que vocês forem fazer aí, indiferente se vocês colocam o primeiro equalizador aqui, como pra base, tá. Eu, é que na hora de fazer aqui, eu acabei fazendo essa troca aí sem perceber, mas é indiferente. Qualquer equalizador aqui, ou aqui um FX2 ou aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito. No outro, no FX1 eu coloquei o Guitar Sim, seria o que? A simulação de, é, de pick-ups, né, tipo de pick-ups, né, tipo de pick-ups, né. Low, seria o grave, tá em mais 22, high em mais 13, seria o agudo. E o level tá em 69, tá, galera. Nosso delay, eu usei nosso delay análogo, tá. Tá em 1096 milissegundos, feedback em 35, high cut em 3.0, level em 55. O nosso reverb, tá, o reverb plate, time do reverb 3.4 segundos, high cut 2.0 e level em 5. Vamos lá pra configuração do Master Pedal. Chegando aqui, galera, vamos fazer o seguinte. A gente não altera aqui, ó. A gente deixa aqui o canal A e B, e pra desligar o delay, né. Essas partes aqui a gente não altera nada, eu não mexo nada, né. Então, vamos pro assigning. O assigning que é importante aqui. Por quê? É aqui que a gente vai conseguir fazer os comandos funcionarem conforme, né, tipo, troca de canal, ligar e desligar um equalizador pra que venha funcionar direitinho. Então, nessa primeira, primeira abinha aqui, eu coloquei, no caso, né, o meu equalizador aqui, esse equalizador aqui, ele tá pra distorção, né. O overdrive aqui, seria o nosso primeiro equalizador. Né, tá dando pra enxergar aí, galera. Então, é o seguinte, ó. Aqui, CTL1 e equalizador, vocês acionam aqui. Sempre pra vocês colocarem, mudarem aqui esse parâmetro, vocês usem esse KNOB e pra colocar o CTL1, esse KNOB4 aqui. Selecionou essa aba aqui, o que que a gente faz? Dá enter, certo? Pra ligar. Se vocês observarem, ó, off, on. Entendeu? Aqui na segunda aba, eu vou colocar o quê? O meu OD, overdrive, UD, e a distorção, né. O meu pedal de overdrive e distorção. Que é o tool screen aqui. E também eu vou colocar o meu CTL1 aqui. Vou dar o meu enter também. Na terceira abinha, que é o quê? O meu FX2 tá o meu equalizador, que é o do clean. Então, eu vou colocar o CTL1 aqui. Então, fazendo aquela ressalva novamente. Se no começo da cadeia vocês forem fazer o patch, vocês colocarem o clean nesse aqui, e o overdrive nesse daqui, ou, quer dizer, o equalizador com overdrive nesse FX2, o que que vocês fazem essa troca, né? Aqui, vocês deixam o FX2, em vez do equalizador normal, que seria o equalizador pro drive, certo? E aqui, na terceira aba, em vez de vocês deixarem o FX2, que seria o equalizador de drive, vocês deixem o equalizador. Só fazem ao contrário. Porque quando vocês acionarem, vai acontecer isso aqui, galera. Olha lá, a troca de canal, tá vendo? E desligam o FX2 e ligam o equalizador junto com o overdrive, tá? Então, esses aqui são os parâmetros desse tipo de puto John Mayer. O nosso CTL2 tá o delay. Eu sempre deixo os delays separados, né? Pra ser acionado à parte. Outro detalhe também, galera. Essas configurações são feitas para a minha guitarra. Então, creio que quando vocês colocarem aí na guitarra de vocês esse patch, ou forem fazer, né? Vai ter que fazer alguns parâmetros aí. Talvez alguns parâmetros mais finos. Colocar ou tirar agudo, né? Ou acrescentar grave. E aí fica o critério e a gosto de cada um, tá? Mas se inscrevam aí no meu canal. Valeu. Qualquer dúvida, me chamem aí. E valeu, hein? Tchau, tchau.